A filosofilia varia de 3 a 6 anos de reclusão, além de multa. Para o Superior Tribunal de Justiça, é a Justiça Estadual que deve analisar processos que envolvam o seguro do sistema de habitação. Seu Sérgio mora em Brasília, em uma casa própria. Ainda paga o financiamento e o seguro residencial, que é obrigatório. Mas ele pretende renovar o seguro, mesmo depois de quitar o imóvel. É o sonho de todo brasileiro que possui uma casa própria. Quando a gente atinge e consegue, ou consegue comprar essa casa própria, você tem que proteger. E ela te dá uma série de vantagens. O seguro te fornece uma série, inclusive assistências, ele protege toda a casa. Você pode ter o seguro somente do prédio ou do conteúdo. No meu caso, eu tenho o do conteúdo e do prédio. Isso inclui os móveis, roupas, objetos pessoais, eletrônicos, etc. Nem todo mundo tem uma história feliz para contar na relação com o seguro habitacional. E recorrem à Justiça, quando o problema não é resolvido amigavelmente, ou quando há recusa do pagamento da indenização. A diretora executiva de fundos de governo da Caixa Econômica Federal destaca. As disputas judiciais envolvem principalmente os contratos firmados com apólices públicas, entre 1999 e 2009, garantidas pelo FCVS, Fundo de Compensação de Variações Salariais, administrado pela Caixa. Basicamente, são dois motivos. O primeiro deles, normalmente, é quando o imóvel já está quitado, ocorre algum problema, ou de morte ou invalidez permanente do mutuário, ou por algum dano físico no imóvel, mas o contrato já está liquidado e ele recorre, então, à Justiça. Mas, infelizmente, nesses casos, ele não faz jus da cobertura. E o segundo motivo mais frequente é quando ocorreu um dano físico no imóvel, mas que teve a contribuição do mutuário, do morador, para aquele problema. Ou seja, ele fez uma reforma naquele imóvel e não seguiu adequadamente as normas técnicas, ou quando ele deixou de fazer as manutenções naquele imóvel e, em decorrência dessa ausência de manutenção, ocorreu um problema mais grave com aquele imóvel. Então, nesses casos, ele também não faz jus ao seguro e, frequentemente, ele recorre, então, à Justiça, porque no meio administrativo ele não encontrou respaldo. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça torna mais rápido o trâmite dos processos que envolvem o seguro do sistema financeiro de habitação. Os ministros da segunda sessão do STJ entenderam que a Justiça Estadual é que deve analisar a maioria dos casos. A Justiça Federal só deve assumir o julgamento em situações excepcionais e, ainda assim, sem anular as decisões anteriores. Esse professor especialista em direito bancário comentou a decisão. Nesse ponto, uma parte curiosa da decisão que precisa ser ressaltada é o fato de que o STJ foi um pouco além. Ele disse que não basta só o interesse jurídico, que é o que a gente costuma ver nesse tipo de decisão para atrair modificação de competência. O STJ disse que é preciso um interesse econômico e mais, disse que o interesse econômico precisa ser tal que ofereça um perigo à periclitação da saúde financeira do FCVS. O STJ também foi bastante rigoroso porque entendeu que a Caixa, nesse ponto, não seria um litigão sorte passivo necessário. Ou seja, não seria um litigante que precisaria ser chamado desde o início do processo. Ele, na verdade, ela, na verdade, na condição de representante processual da FCVS, deveria atuar como assistente. E aí, segundo o Código de Processo Civil, o assistente, ele recebe o processo, assim que o código utiliza, recebe o processo no estado em que ele se encontra.